Não deixe pra amanhã o que pode fazer hoje Aproveita enquanto ainda pode Depois dessa vida eu segui a morte Deixa a vibe te levar Essa cena é difícil controlar Eu confesso que hoje tu não vais basar Se quiser podemos apostar Entra no ringue Mostra o que tu vê Entra no ringue Mostra o que tu vê Hoje não fala Você tá na minha mira Juntos ficamos até amanhã Aimo Guiné Aimo Guiné E te la cola Aimo Guiné Aimo Guiné E te la cola Não vamos Não vamos embora Nós vamos curtir aqui até amanhecer Não vamos Não vamos embora Não vamos curtir aqui até amanhecer Swag 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 Uh Uh Essa gaja é mesmo balda Uh Sweet as she donçana Ela dança não para não trata de nhanhiana Essa vibe é fogo e boneca aqui na nhanhiana Uh Toda minha malta nama nama Uh uh Hoje se come é nhamanham Uh uh A dama se esquece da cama cama Uh uh E se estará escondida mocha tua cara Uh uh Yo wey yo wey Nhanja yey yo Untrily lagun komba A cantambilei Tambilei Untrily lagun komba A cantambilei DJ for a man Look on she She really focus no me Only as on no me Only as on no me Um 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri